Vamos voltar à Brasília, porque os deputados aprovaram a criação do Dia Nacional do Terço dos Homens, Ronaldo. Olha, o Terço dos Homens é um movimento que cresceu de forma avassaladora no Brasil e no mundo. Para comemorar esse trabalho realizado nas comunidades de todo o nosso país, a Câmara aprovou o projeto que reconhece esse importante trabalho de evangelização. O Terço dos Homens teve início no Brasil ainda na década de 1930, na região Nordeste. A ideia inicial era reunir em oração os homens que aguardavam as esposas que participavam de campanhas nas igrejas. Atualmente, os encontros também reúnem as mulheres e as crianças. Não foi uma autoridade que instituiu, nem foi um fundador que escreveu regras. Foi a oração popular do Terço, que é tão conhecida do nosso povo, Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. A palavra de Deus nos ensina que a união em oração é uma ligação direta com o Pai. O Terço dos Homens cumpre esse ensinamento. O movimento começou com um pequeno grupo e hoje já reúne milhões de famílias em todo o Brasil. O pai e a mãe que rezam o Terço com os filhos está promovendo a verdadeira catequese doméstica. O projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados, que cria o Dia Nacional do Terço dos Homens, foi apresentado pelo deputado federal Eros Biondini e ainda vai passar por nova análise dos senadores. A data escolhida foi o dia 8 de setembro, para lembrar os primeiros encontros realizados em Alagoas. Milhares e milhares de homens, na maioria das vezes pais de família, uma vez por semana deixam as suas casas e nos rincões mais longínquos de todos os estados brasileiros, se reúnem para fazer a oração do Terço. Para Dom Gil Antônio Moreira, rezar o Terço é um momento especial de partilha entre as famílias e um instrumento fundamental para o desenvolvimento da sociedade. O homem que reza o Terço, portanto, vai adquirindo a maior compreensão de Cristo e da vida a partir da palavra de Cristo.